MC Dudu do Manguinho, gravou bonitinho? MC Ticão, eita porra! MC Biauzinho do CTX, caralho! E aí meu mano Ticão, vamos dar a nave cá, moleque! Aê Dudu, a nave é cada danco não, de rola com os irmão Vou te levar pra dar um rolé, lá na Congo ou lá no barrão Quando chegar você vai ver, que já tá sensacional Lá já tá tudo legal, lá na parte da metal Eu só queria saber, Dudu, que eu tô tranquilinho Me fala como é que tá lá nas partes do Manguinho Põe no Manguinho tá uma uva, avistando a UPP Já passei lá na Coreia, depois fui na geografia Na boquinha é o bicho, já mandei te avisar Tudo dor de ponta, ponta na São Pedro e a CH Tá tudo dois, mano pega a visão É o MC Biauzinho do complexo do alemão Tudo dois, não passa nada, se passar vai virar pó É o bandido, a fazendinha, alvorada e a B.O. Tudo dois monitorado, os alemão passa mal É a fazenda, rua dois, canitário, areal Lá no navegada ele Dança, 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 dança Que a bandida é traficante Dança, 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 dança Tá com nós, ele, Dudu Vou te, vou te dar-lhe uma ideia Chicão, eu vou te dizer No Manguinho sem neurônio A liberdade vai chegar, geral, geral, geral Ê, solta o baixinha Ê, Ê, solta o baixinha E aí, Biel Milá, milá no complexo, mano Te juro que eu não entendo Ele só aprende quem não deve Liberdade pro Flamengo Breve em breve tá na pista E olha só o que eu vou falar Pode avisar nessa por Liberdade vai chegar Se falou de liberdade Tem que lembrar desse cara lá Do meu parceiro Adriano Fugo, Manu, Tchachá O Tcherné é nosso irmão O moleque é nosso irmão Humildade pra caralho E sempre com o pé no chão Avisa que aí não fica Avisa que vai sair Porque eu compro o Tcherné Liberdade pra daí Se tu não acredita Olha só vou te dizer Tu conhece esse cara Que é o brabo do CV Nosso bonde é sinistro Neguinho não tô à toa E quem parou o Brasil O vulgo dele é o coroa E se tu não acredita Pode vim que a firma é forte Na favela do Manguinho Liberdade para o choque Alô Chicão eu vou ter que mandar Tá dos dedos que eu sempre quis Tamo na VK, tamo no Manguinho E também no CPX Calma aí Porque eu não tô sozinho Moleque lá do complexo Manda mano Na fazenda é isso mesmo Se ligar nessa parada Dei um dois com uns amigos E subi na alvorada Chegando na alvorada Eu não deixei pra depois Eu passei lá na alvorada Embiquei na rua tos Tudo dor monitorada Olha que não tem otário Agora acabei de ver CPX tá calmo CPX tá calmo Olha que tigo também Então vou ter que lembrar Que o bagulho tá meio doidão Mas eu vou ter que lembrar E falar dos meus irmãos Quando vou pra Zona Oeste Olha que o bagulho é doido Lembro dos irmãos do Antares E dos irmãozinho do Rodo Se você lembrou do Antares Do Rodo Lembrou também Se fazia conexão Meu mano Não tem pra ninguém Nosso bonde é sinistro E aqui nós dá é aula Eu lembro É lá do Dick Da Ficape E da Alta Eu lembro lá da Alta Meu mano Não tô de gracinha Só não posso me esquecer Da favelinha E da galinha Mas é por isso que eu te falo E eu votei em Godabatu Sempre lembro da Nova Holanda E da parte do Peru E o nosso bonde é sinistro Dudu MC Ticão Binhãozinho o que falou Tudo dó no chapadão Na torre e no gogó Do jeito que eu sempre quis Na Miami sem neurose E também no final feliz Final feliz é isso aí Alcobaço é tudo nosso O bonde tá preparado E tá na pista pra negócio A ego Aqui é bala Se piá vai escutar Paralala Paraloá Olha o barulho que faz o AK Chegou aqui em Madureira Tu sabe como é que é Entrando na Palmeirinha Bem pertinho Tu faz quem quer É E o faz quem quer Eu não falo por primeiro Mas lembro lá da Comboa E das partes do Cajueiro Porque eu tenho que falar Os moleque tão aqui É aqui na Cajueiro Na parte da Tatuí Mas se é pra mim mandar Ticão É nossas favelas Eu lembro do Jacaré Do Arará E do Mandela Eu lembro da Providência Da Mangueira E do Falete Isso é rimar na hora E com nós Ninguém se mete Lembra aí dos irmãozinhos Que é nossa rapaziada PPG Pô A Zona Sul também Tem Tabajara É Tu tá ligado Olha aqui Perte atenção E eu não tô de brincadeira Eu lembro do São João E dos irmãozinhos lá da Mangueira Ó O moleque que é responsa Também é muito brabo Ali perto da Brasil Porra A barreira do Vasco Mandela Que é nosso irmão Que também não tá só assim O Mandela é pertinho de você Ali do lado do Mangueira Ó Falou lá do Mandela Pode escrair que tem futebol no tripé Sabe aonde que eu tô te falando Na entrada do Jacaré Jacaré Arará Olha só Tu não se irrita Isso é tudo aqui pertinho Nas partes que é de Benfica Vou dar um tiro no morrão Que eu sei que tá tranquilão Já passei a fazendinha Pra dar um dois com o seu irmão E na continuação Eu já fui na Alvorada Eu falei com as criancinha Falei com a rapaziada Os amigos me falaram Pode ir que tá maneiro Já passei na rua dois Embiquei lá no coqueiro Já desci no chuveirinho Já passei lá na Sabino Agora acabei de ver Que o CPX tá lindo A cidade é nossa Tá tudo dominado Eu sou do comando vermelho Eu sou Passa a visão Dudu Bandido é bandido Otário é otário Morador é morador Se o crime fosse fácil Não tinha trabalhador Liderança coração Não é apenas ego Peço a Deus Fala da visão Que o poder o deixa cego É o crembar É o papai Que saudade porra Mas é o bonde do baixinho Liberdade por coroa Ô liberdade É a favela do manguinho E o bagulho pega fogo É a tropa do MG Fábrica de criminoso Fábrica de criminoso É o complexo Lugar bom de se morar Mas acabaram com a paz Quando ao PP vem pra cá É o complexo Lugar bom de se morar Mas acabaram com a paz Quando ao PP vem pra cá Tudo aconteceu Tinha um AKU G3 meiota É a boca da chatuba Foi na hora da troca Ó O Ticão que falou O FB que mandou de novo Levanta os fuzil e canta Tá pegando fogo Tá pegando fogo Quem tá vagabundo? Quem tá vagabundo? É a tropa do Antares Onde chega para tudo? Quem tá vagabundo? Quem tá vagabundo? É a tropa do Antares Onde chega para tudo? Nós vende o dia Todo, noite e toda É só bandido Rui traficando na boca Nós vende o dia Todo, noite e toda É só bandido Rui traficando na boca E de ponta a ponta É o 12 Bota a cara no 5, 7 É o 3, porra E de ponta a ponta É o 12 Bota a cara no 5, 7 Bobolinha noja Massa e abre se rasga no meio O bloco do Antares é o bloco Do furo a bloqueio Quadrilha aqui da nova Do furo a bloqueio Quadrilha do Manguinho Bones do furo a bloqueio Passa nada Passa nada É a fazer do escadão Grota Sabinha Alvorada Passa nada Passa nada É a fazer do escadão Grota Sabinha Alvorada Deve ser o rico TDA na invocação Vai vermelhar A guaxia vai vermelhar Porra Vai, vai Vai vermelhar Que essa é a favela Do Antares É nós que manda Na cidade E se tiver mandado Pode sair saindo Porque aqui só fica brabo Só quem é bandido Oi, Benemaro Mandou avisar Que o nosso bonde já tá boladão Bala na blaze Bala no gol É no civil e do Mas de dentro Lá do Antares De dentro De lá do rosto De dentro Lá do P.U. Os irmãos já mandou avisar Pega a visão, hein? Então, então, então Vamos que vamos, moleque Que é o trem Vamos que vamos, moleque Que é o trem O Tares é o rodo O bonde é bolado E não dá mole pra ninguém Se tu não acredita Meu parceiro Nós é o poder paralelo Antares do rodo Se você não sabe Fecha César o de Melo Oi, mas se é pra me matar Neguinho bloco da alta Nós que tá no controle Na favela da alta E se tu não acredita Neguinho De ponta a ponta É a tropa do P.U. Com a trilha da Nova Holanda Sabe bugar, moleque O controle é nós O controle é nós Liberdade pra viscer Essa é a tropa do Motoboy Fala que é nóis Fala que é nóis Sabe bugar, moleque O controle é nós Só pode lembrar Esse é do bom Esse é do bom Esse é do Antares Do rodo do Cesarão Caralho Esse é do bom Do bom Esse é do bom Esse é do rodo do Antares O que é o 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 Antares